Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Queridas e queridos amigos, tenham todos uma noite protegida e abençoada. É com muita alegria que nos juntamos a você para iniciar a nossa oração da noite de hoje, 5 de julho, quarta-feira. Nesta noite, vamos agradecer ao Senhor pelo lar que Ele, bondosamente nos concedeu, e pedir muita proteção a todos. Pedimos encarecidamente a sua ajuda, se inscrevendo no canal. Por favor, mande esta oração para amigos que gostam de orar, muito obrigado. Amado grupo, pedimos que todos os cantos do seu lar, seja protegido e abençoado por Deus. Que você e sua família sejam acompanhados pelo Senhor, em todos os momentos, ao sair e retornar para casa. Que seu lar, seja um lugar de paz e harmonia, onde todos se ajudam, e se entendem, servindo de refúgio nos momentos difíceis, e um lugar de celebração nas alegrias. Também pedimos que só entrem em seu lar, pessoas amigas, e com boas intenções. Amém. Ter um lar feliz é um verdadeiro tesouro. Um refúgio onde a paz e o amor reinam. É um lugar onde cada membro da família é valorizado, respeitado e amado incondicionalmente. Nesse ambiente acolhedor, todos se sentem seguros para serem autênticos, compartilhar suas alegrias e enfrentar os desafios juntos. Em um lar feliz, a harmonia prevalece. Os laços de união se fortalecem a cada dia, pois todos reconhecem a importância de se apoiarem mutuamente. Cada membro da família se esforça para contribuir para o bem-estar de todos, cultivando a empatia, a compreensão e a paciência. A alegria contagia o lar, enchendo de sorrisos, risadas e momentos felizes. É nesse ambiente que as memórias mais preciosas são criadas, com momentos de diversão, celebração e gratidão. As pequenas coisas do dia a dia se tornam motivo de celebração, e cada conquista individual é compartilhada e aplaudida por todos. No lar feliz, a comunicação flui de forma aberta e honesta, todos têm voz e são ouvidos, e as diferenças de opiniões são respeitadas, os conflitos são enfrentados de maneira construtiva, com diálogo e busca de soluções, fortalecendo os vínculos familiares em vez de enfraquecê-los. A generosidade e o espírito de ajuda mútua são valores fundamentais no lar feliz, cada membro da família se preocupa com o bem-estar dos outros, oferecendo apoio, conselhos e um ombro amigo nos momentos difíceis. A solidariedade é cultivada e as responsabilidades são compartilhadas, tornando o lar um lugar de colaboração e crescimento conjunto. Ter um lar feliz é uma bênção que vai além das paredes físicas, é um sentimento de pertencimento e amor incondicional, é saber que, não importa o que aconteça lá fora, dentro de casa existe um refúgio de felicidade e paz. Que cada família possa construir e nutrir um lar feliz, cultivando a harmonia, a união e o amor, pois é no aconchego desse lar que encontramos força para enfrentar os desafios do mundo e celebrar as alegrias da vida, que a felicidade domine cada espaço e que o lar seja sempre um lugar de amor e felicidade duradoura. Senhor Deus de bondade, nesta noite quarta-feira, venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho, dos estudos e de todas as atividades diárias. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer, o meu amor eu te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás. Amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins. Porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem. Retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador. Alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, creio em ti, espero em ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira. Eu sou grata por tudo o que tenho, e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera. Assim seja. Mantra para 2023. Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre. Repita sete vezes todos os dias do ano. O Universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. O Universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.